Com 98% dos serviços executados, as obras de duplicação do contorno de pelotas estão próximas de serem concluídas. De acordo com o DENIT, os segmentos restantes, como alguns trechos da BR-392 e a trincheira na BR-116, devem ser finalizados e entregues ao tráfego de veículos em fevereiro deste ano. Três frentes de trabalho estão em operação. Nos viadutos da Via Férrea, na BR-392, executa-se a lajota de proteção do aterro e conformação do canteiro central para a finalização da drenagem e plantio de grama. No entroncamento da Avenida Duque de Caxias, trabalha-se na camada de base para a posterior colocação do asfalto. Já no cruzamento da BR-116 com a Avenida Cidade de Lisboa, os serviços estão concentrados na execução de concreto projetado nos taludes, drenagem e implantação de tela gradil. A duplicação do contorno de pelotas é acompanhada por uma equipe de gestão e supervisão ambiental para informar e mediar o relacionamento com a comunidade. A finalização das obras visa garantir mais segurança, beleza e mobilidade para os usuários das rodovias e moradores do entorno. Legenda Adriana Zanotto